A minha vontade de partir para as artes plásticas nasceu na gravidez do Alex, meu segundo filho. Sendo o segundo filho, eu não quis usar o enxoval do primeiro. E como não havia tempo para bordar como eu fiz antes, eu resolvi pintar. Após o nascimento, eu resolvi partir para as artes plásticas, olhos sobre tela. E desenvolvi vários trabalhos, até cheguei a vender, mas aí fomos morar nas Bahamas. Até então, meu marido não acreditava no meu trabalho. Uma noite eu ofereci um jantar para o filho de um Lorde inglês e ele se encantou. E meu marido começou a acreditar em mim e a me estimular. Voltando para o Brasil, eu decidi voltar para a escola. Eu não tinha o colegial, fiz o colegial, entrei para a PUC, fiz ciências sociais, porque eu sempre fui, desde criança, ligada em política. E parti para o magistério. E eu adorava o lecionamento. Eu dedicava a maior parte do tempo aos meus alunos. Eu pintava muito pouco. Algum dia, eu peguei um quadro que eu havia deixado e terminei de pintar. E o meu filho mais velho olhou e falou, Mãe, você é uma artista e você fica perdendo seu tempo dando aula. Tira a bunda dessa cadeira e vai pintar. Mas ele falou de uma forma que eu fiquei com vergonha. E na semana seguinte eu procurei aula de pintura e fui fazer um curso de xilogravura no Museu de Arte Contemporânea. Dali eu conheci o Demir Martins, fiz curso com ele. A professora que deu o curso elogiou muito o meu trabalho. Resolvi continuar o curso com ela no ateliê dela. E ela me deu uma folha de papel craft um dia, água e poxa deles e falou, pinta aí. E como eu não conhecia papel, escolhi o lado invernizado do papel. E é óbvio que a água escorria. E eu fiquei muito irritada. Sempre fui uma pessoa que, quando me propunha a fazer alguma coisa, eu fazia. E o papel estava me dando uma surra. Então eu falei, olha aqui, mocinho. Amanhã você vai estar aqui na palma da minha mão. E fui procurar curso de aquarela. E fiz e me saí bem no curso. Como a professora não quis continuar o curso, eu comecei a desenvolver por minha conta. Ainda no abstrato. Todavia, eu sempre fui muito ligada à natureza. Eu morei numa casa que tinha 500 árvores. Em vez de brincar com boneca, eu brincava com as árvores. Uma era meu carro, outra era meu avião, outra era minha casa. Eu adorava isso. E continuei gostando na idade adulta também. Então eu resolvi dedicar o meu trabalho à defesa do meio ambiente. Porém, eu achei que seria impossível a população a qual eu estaria me dirigindo, reconhecer uma floresta através de um abstrato. Eu achei que seria mais simples que eu pintasse a natureza como ela era. E foi assim que eu comecei a desenvolver a minha aquarela. Não é à toa que a minha aquarela tem muito mais profundidade do que normalmente os artistas usam para pintar. Eles usam duas, três profundidades e eu uso cinco, seis. Porque eu quero passar a sensação, para quem olha meus quadros, que ele está entrando pessoalmente dentro da floresta. Porque eu acho que é mais uma forma de conscientização da necessidade de não destruir. E aí, em 95, se não me engano, eu decidi participar do meu primeiro salão. De lá para cá, eu recebi 135 prêmios. Muitos foram fora do Brasil. Eu recebi prêmios nos Estados Unidos, no México, em Portugal, na França, na Holanda, na Alemanha, na Argentina, no Chile, Venezuela. Parece incrível, né? Venezuela. Já fiz, sei lá, não sei quantas exposições individuais, coletivas. Nesses anos de aquarelista, digamos, eu tive basicamente todas as florestas brasileiras. Desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. E eu fotografo, porque eu não tenho memória para memorizar tudo que eu vejo, né? A foto é uma, digamos, inspiração, talvez. Então, eu olho a foto, vejo as árvores, etc. Parto para o papel que eu não desenho, eu detesto desenhar. Parece brincadeira, né? Eu sou um artista que não gosta de desenhar. Então, agora, por exemplo, eu terminei um trabalho que o foco era uma árvore. Eu só desenhei a linha da árvore. E o resto eu fui criando depois. Eu tenho um senso de proporção muito bom. Então, eu consigo, sem desenhar, colocar o primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Sem problema, entende? Digamos que o meu legado seja o de preservação. Preservação da vida através da preservação do meio ambiente. Todo mundo sabe que não há vida sem meio ambiente. Legenda por Sônia Ruberti